Vish Maria! Zé da Manga encontra Itachi e Whiskas dando bobeira no beco da mordida e tenta o capturar. E chama Negão quebra-coco pra ajudar. Mas Itachi os ataca na velocidade relâmpago e os dois ficam com muito medo. Itachi manda eles se afastarem ou vão conhecer o verdadeiro poder dos Whiskas. Negão diz pra ele sair de seu território. Itachi diz que só tava pegando um atalho pra Vila da Telha. E sai! E Charuto Uzumato está com raiva de Chicó Linguiça porque ele não quer deixar ele pegar o atalho pra Vila da Telha. Juca Piolho diz pra Charuto ir pelo outro lado ou ele vai ser capturado. E no Morro dos Sibitos, Pitocha Baitinga encontra Jubileu Faísca e diz que saiu da gangue de Negão quebra-coco e pede para fazer parte da gangue de Cleitinho Fubá. Jubileu diz que Cleitinho é muito rigoroso e que tem que ser bom em roubar pão ou carne para entrar na gangue. Pitocha Baitinga diz que ele e seus amigos Goguinha Pirulito e Joãozinho Sabiá vão atrás de alguma coisa. Jubileu diz pra eles roubarem em outro lugar.